E aí, como é que tá? Precisa abrir uma panela contigo. O que foi, menina? A Coelba tá aí. Tá aonde? Na rua? Tá fazendo uma operação pente-fino. Eu não tenho noção, que adivinhar o que tá miando nessa rua. Eu não acredito, não. É mesmo? Só pichônio, só os miau-miau. Operação pente-fino. Tu pagou a tua? Oxe, lá em casa não atrasa não. Eu mandei meu marido pagar. Ele não tá nem louco de deixar a minha luz cortar. Fiz quatro faxinas hoje, moleque. Pegou uma patrô insuportável. Foi uma perturbação. O cachorro rasgou meu bórum todo novo. Nem paguei com o piramão de brandilí. Nem paguei ainda, rasgou. Eu sei que tu paga suas cotações aqui. Minha filha, eu não sei não. Mas tu não quer dar uma verificada, não, na tua casa? Lá em casa não tem essas coisas não, menina. Não tô te falando. Uma que lá não tem ar. Essas casas que tem ar tudo aqui na periferia, eu sei como é que funciona, né, gata? As casas que tem ar, pichônio dinto. Aí eles vêm na operação pente-fino, ó, em cima. Bora lá em casa comigo no café, que eu gosto de tudo lá em casa. Ó, menina, a perturbação, viu? Ó, a bolsa rasgou. Aquele menino é pisteado. Eu não sei não se é piado, se é o cachorro ou se é o menino. Bora, meu filho. Eu te falei. Foi o quê, minha filha? Não cortaram minha luz, moleque? Foi mesmo aí, ó, apagação pente-fino, tá é forte, viu? Mas eu te falei aqui que tava, cara. Eu não paguei, eu decidi pagar a bolsa. Ó, pra isso, é assim mesmo, minha filha. Pegaram o pichônio aqui do botão, não foi? Que pichônio aqui em cada minha casa não, não. Ó, não tem. Essa filha aqui é que cortaram? Era a internet. Era a internet aqui. Ah, aqueles corta ali, não. Engraçado, fofinha, que eu passei pela sua porta na estante. Tinha dois homens, eu não posso pegar agora. Na minha porta? Na minha? Na minha porta? Na minha, 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 na minha mesmo, não. Eu arranco ele. Ei! O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? Quem me pagou? O que? Segura aqui, comadre, que eu vou dar nele. Aqui você não vai cortar daqui. Aqui casa você não corta não. Aqui casa aí eu paguei. Cadê meu marido? Chama aí. Ei! Não me filme não. Não me filme não. Não me filme não. Não me filme não, viu? Não me filme não. Não me filme não. Procura aí, comadre. Corra aí. Pelo amor de Deus. Corra aqui. Pelo meu Deus. Cadê meu marido, gente? Cadê meu trabalho, minha senhora? Ele tá no meu trabalho. Ele pagou, homem. Chama aí, comadre. O meu Deus. Minha luz deu. Eu vou ocupar minhas coisas pelo cego, rapaz. Oi. Oi, meu Deus. Ota. Você tava pensando em coçar o povo daqui sem ninguém, né? Eu vou buscar os moleques da lei de baixo. E eu vou lhe dar o seu. Desse calma, galera. Quem me enrola do seu? Suma. Tem que abrir a porta. O marido que partiu. Pera. Que eu vou te dar o teu. Pera. Pera. Tchau, Tchau. 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 Obrigado.